Olá, queridas e queridos, estamos aqui para mais um vídeo, mais um review. Hoje foi de uma compra do Shopping, efetuada no Shopping. Galera, eu comprei tem em média uma semana. A compra dessa vez foi aqueles estendedores de toque de LED, aquela lâmpadazinha. Eu já comprei uma vez, eu gostei, estou comprando novamente. E também uma extensão elétrica. Cada acendedor, estoque de LED, armário, eu comprei dois, saiu a R$ 5,49 cada. E essa extensão elétrica aqui, ela é de 5 metros, saiu a R$ 12,70. Quem se interessar, vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link do produto. Galera, a lâmpada, como eu disse, a lanternazinha, a luminária, né? Eu já comprei uma vez, gostei, eu acho que é até da mesma marca. Gostei bastante, estou utilizando aqui. No final do vídeo eu vou estar mostrando ali dentro do guarda-roupa, onde ela está. E também comprei a extensão. Deixa eu ver que a extensão é, a qualidade sim. Veio bem embaladinha, até bem aqui dentro ela veio embalada novamente. Como eu disse, a extensão é de 5 metros, a marca de extensão é a marca Elite, tomada múltiplo, né? Vem três tomadas. Galera, vem três tomadas e o fio é 5 metros. É uma extensão boa, mais fininha, mas vai atender bastante aquilo que eu preciso. A extensão aqui vem as três, né? Tomadas. E aqui a tomada dela. Galera, eu vou estar mostrando para vocês agora como ela está acesa aqui. Isso. Essa lanterna aqui, como eu disse, ela é essa daqui, ó. Já está acesa aí no armário. Coloquei aqui em cima. Aqui no armário. E fica bem mais aceso para estar vendo as coisas. Até que a luz apagada do quarto fica bem acesa. Galera, como eu disse, para o lado de cá fecha, para o lado de cá abre. E aqui as três pilhas, olha aí. O professor deve colocar. Usa três pilhas. Ó, deve ter uma duração aí que é boa. O que eu disse? Open. Close. Então, vou fechar. Fechei, apertei aqui sem querer. E aqui está a lanterna. Então, galera, vocês verem a lanterna? Ilumina bem. Por exemplo, aqui está um pouco escuro. Então, ilumina. Olha. Ilumina bem. Um teste aqui também. Ilumina bem. Está bem escuro. E ela vem com uma fita, galera. Uma fita estilo aquelas do Pofaz 3M. Para estar colando aí, qualquer superfície. Galera, esse foi mais um vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. E se você não deu o seu joinha, dê agora. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.